Salve, salve rapaziada, primeiramente bom dia pra geral, me segue no Instagram, arroba MCZ Underline Muita gente tá pedindo pra eu me posicionar sobre a questão do Red Bull, primeiro quero agradecer a Red Bull por ter feito o evento Incluindo o Brasil na lista de países onde tem evento né, é um pontapé inicial muito bom Na verdade uma retomada né, porque a Red Bull fazia a liga dos MCs aqui no Brasil antes, ou apoiava Fazia ou apoiava, não tava tão por dentro da cena ainda, então não tenho tanto entendimento nessa parte Mas vamos lá, o Red Bull francamente veio com uma proposta diferente de tudo que aconteceu no país O primeiro round era um round com temas, o segundo round era um round de tema livre E o terceiro round bate e volta com tema livre, ou seja, em nenhum momento é denominado, tido ou visto como uma batalha de sangue É visto como uma batalha de improviso, uma batalha de rima e momento nenhum falar Batalha de sangue, round de ataque ou a necessidade de ataque Quando a gente lê os critérios avaliativos que tinham no aplicativo, em nenhum momento tinha a obrigatoriedade de atacar Porque tinha um round com tema, os outros rounds eram temas livres Ficava meio que sobre a escolha do MC, atacar ou não Acho da hora as batalhas com ataque, mas não acredito que seja algo necessário E uma batalha que não seja exclusivamente de sangue, ou uma batalha exclusivamente pra que o público grite Porque a gente sabe que em batalha de conhecimento não tem interação do público, porque o público prefere o que? Porque o pessoal quer ver tragédia, quer ver treta mesmo, quer ver fofoca, não adianta Isso se reflete nas batalhas também, mas vamos lá, vamos voltar Vamos voltar pra parte do francamente De início, eles falaram bem assim Vão ser 32 MCs de todo o país, totalizando 16 batalhas Pode ser que 2 MCs passem e que 2 MCs não passem Pois as batalhas vão ser avaliadas de forma individual Vai ser avaliado quem rimou melhor e não quem rimou melhor que seu adversário É uma ideia boa, dependendo do ponto de vista que isso é feito Só pra deixar bem claro que eu não tô reclamando de jurado Nunca reclamei de jurado, não vai ser hoje que eu vou reclamar Máximo respeito aos jurados da Red Bull Claro, a Max B.O. E isso em rimografia Porém, são pontos que a gente tem que pensar, né? Foi falado o que seria avaliado Houve 16 batalhas de MCs, onde 32 MCs rimaram 16 batalhas deve dar mais ou menos 1h20 a 1h40 de batalha Tendo todo o terceiro round Então durante 1h40 houve as batalhas, eles avaliaram E em 8 minutos veio o resultado pra gente 8 minutos, e não foi um resultado Por tal motivo, tal MC passou, tal MC passou, tal MC passou Não Em 8 minutos soltaram uma lista com os MCs que passaram E sem explicar o porquê Ou o critério avaliativo de cada um Tudo bem que durante as batalhas eles podem ter feito anotações Mas a gente vê que as batalhas foram avaliadas de forma individual Só que não tem como avaliar duas batalhas diferentes com o mesmo critério Por quê? Em uma batalha os dois MCs passaram os 3 rounds se atacando Em outra batalha os MCs não se atacaram Como você vai avaliar da mesma maneira duas batalhas que tiveram o formato totalmente diferente? Como você vai avaliar duas batalhas tanto com a vibe diferente Com rimas diferentes, com propostas diferentes? A gente vê que esse critério acaba tendo uma falha muito grande A menos, é claro, que eles fossem pontuar as coisas E depois explicar o que pontuaram E no momento que escolhessem, né? Só deixando bem claro Porque é uma coisa muito importante Não é a primeira vez que acontece algo do tipo Nem vai ser a última Mas eu acho que a única forma das coisas mudarem E de haver solução É a gente dialogando A gente arrumando o que deu errado Continuar tentando Máximo respeito aos 3 jurados A caminhada dos jurados Porém tem coisas que são muito importantes de serem levadas em conta Primeiro, todos têm uma passagem muito grande Na cena de freestyle nacional Todos têm vivência nas batalhas Porém tem uma coisa que é muito importante Nenhum dos 3 acompanha a cena atual O que vem acontecendo na atualidade Então é muito difícil Independente de ser rima De ser uma arte marcial Ou um futebol Por mais que você tenha uma vivência naquilo Você não sabe o que está sendo feito Como os MCs estão rimando O que está sendo entregue de rima E como está sendo entregue Então muitas vezes uma pessoa que não vê batalhas Tipo o Slim Que não acompanhava a batalha O Slim foi jurado do nacional em 2013 Se eu não me engano Que foi a final de encontro a Coel De 2013 pra cá A cena do freestyle nacional mudou totalmente A forma com que os MCs rimam Que os MCs fazem de métrica De entrega Não que eles não entendem Eles entendem totalmente Afinal os princípios são os mesmos Mas a partir do momento que você não acompanha O que a cena vem fazendo Como a cena vem fazendo E o que a cena vem mostrando É muito difícil você distinguir a genialidade O freestyle De uma rima simples Porque pra uma pessoa que não acompanha Uma batalha há 7 anos Pode ver algo como fantástico Sendo que pra atualidade é só mais do mesmo Mais do mesmo sendo reproduzido Entendeu? Então são pontos que a gente tem que conversar Como eu falei Máximo respeito aos jurados Mas eu acho que é No freestyle pelo menos O jurado tem que estar acompanhando a cena Da rima Tem que saber o que está acontecendo Não tem como uma pessoa que não acompanha O que está acontecendo Avaliar no momento Quem vem fazendo isso de agora E quem já faz isso Desde quando o jurado fazia Ou até um pouco antes Entendeu? É muito importante ter essa visão Porque você consegue Distinguir Aquelas rimas clichês Que estão vindo Que pra uma pessoa Que já não está vendo as batalhas Vem como algo genial E outra coisa que eu não entendi É porque teve vários MCs Que rimaram Que nem rimaram sobre o tema Que simplesmente Se atacaram nos 3 rounds Com coisas aleatórias Sei lá Eu acho que se tinha um tema A pessoa não rima nesse tema Eu acho que já descumpre Um dos fatores Porém é uma discussão Que a gente alongar aqui Porque são São várias pontas soltas Que ficaram O objetivo não é reclamar É só a gente poder Consertar essas pontas soltas Emendar esses fios tudinho aí Pra na próxima vez Ano que vem Quem sabe Que o erro não se repita Que pessoas não se prejudiquem Por um erro É inevitável Erros não acontecerem Porém a gente pode evitar Que se repitam Eu acho que esse é o importante Como eu falei Máximo respeito A geral aí Que se organizou Máximo respeito Aos jurados Mas é importante Ter pessoas Que estejam vendo O que está acontecendo É importante Que seja dito O que foi avaliado Por que foi avaliado E o que foi levado em conta Não é simplesmente falar Não A gente escolheu Que esses 16 passaram Segundo nossos critérios Mas não mostrar os critérios Porque fica mil coisas na cabeça Vocês me veem analisando Reagindo Vocês curtem pra caramba Uma galera pede Pra eu ser jurado nacional E eu estou deixando Minha opinião como jurado Como uma pessoa Que assiste batalhas Que acompanha a cena de batalhas Não como um MC que participou Não como um MC que participa Estou deixando minha opinião Como uma pessoa Que colabora com a cultura E que acha que as coisas Podem melhorar Com pequenas mudanças Com simples mudanças Pode melhorar bastante E esses são só alguns dos pontos Mas eu acho que a gente Revendo isso Vendo o que foi deixado passar A gente pode melhorar bastante Mais uma vez Satisfação a Red Bull Ano que vem me inscrevo E tento de novo É nóis E tento de novo